Recomeça outra vez e responda-me porque és demais Se sou como uma vez, não reparas que sou musicuais Relanças o olhar e veis-me conquistar com a tua forma de ser E calas-me a voz, ao sorrir fazes-me estremecer Hey, debaixo da capa que pões eu sei quem tu és Hey, troca as minhas voltas, mas voltas a entender Hey, e nessa batida não te desligas de mim Hey, porque só contigo eu sei que vou ser feliz Demais Repito para ti que és demais Mesmo quando de ti tu já sais E puxo-te de volta, chegou a tua hora Já borraste a pintura de onde vem essa loucura, diz Na passadeira vermelha, desfilos lá por inteiro és atriz É hora de aguentar, sorri sem esquivar, tapa a cicatriz Repitas com escala, mas sem dar o corpo a bala Demais Repito para ti que és demais Mesmo quando de ti tu já sais E puxo-te de volta, chegou a tua hora Demais Repito para ti que és demais Mesmo quando de ti tu já sais E puxo-te de volta, chegou a tua hora A perto daquilo de quando, como se fosse uma pir São manhas que dois vi-as mais nasceram contigo Você deve botar o teu peso, mas mais parece arremesso O que adianto tenho eu de te pagar este preço Demais Repito para ti que és demais Mesmo quando de ti tu já sais E puxo-te de volta Chegou a tua hora Já foi demais Obrigado